Ah, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego, eu pego! Eu peguei! Dá pra xixi, dá pra xixi. Aqui em casa tem que ter tudo dois, pessoal. Senão vocês já podem imaginar o que vai acontecer, né? Então, acho que todas... Toda casa que tem duas crianças ou três, tem que ter ou dois, ou três, ou quatro. Dependendo do número de crianças, tem que ser igual. Não é verdade? Aham. Tchê, tchê! Ai, não berra! Voltamos. O pessoal, a gente vai começar tudo de novo. Começar tudo de novo o quê? Fala mais alto que não estou entendendo. Pessoal, agora a gente vai trabalhar. Trabalhar no quê? Isso aqui? Vocês que estão fazendo... Vocês que estão fabricando esses livros, é isso? Sim. Ah, e ele começa aqui o processo de fabricação nessas massinhas? Aham! A gente, a gente fez a caça com as massinhas. E a gente fabricou uma massinha nova. Fabricou uma massinha nova? Tchê, o que você quer, Tchê? Eu pego com você. Hein? Tá mexendo com a massinha pra fazer o quê? Esse pegou a caneta da Tchê. Eu acho que ela não vai gostar quando ela descobrir. Ela não percebeu ainda. Mas como ela percebeu... Tã-tã-tã-tã-tã... Ai, meu Deus do céu. Você não vai devolver a caneta dela? Devolve logo. Devolve logo. Se não, quando ela perceber, ela vai virar... Vai virar o quê? Um lobisomem. Ela vai te morder. Cuidado aí, Tchê, pra não cair. Tchê... Ela não percebeu ainda. Que você pegou a caneta dela e tá colocando massinha. Tchê, você percebeu alguma coisa diferente? Tchê... Percebeu alguma coisa diferente? Não? Ai, ai, ai. Ela começou a procurar. Ela começou a procurar pra ver se tá embaixo. Onde tá? Cadê ela? O quê? O quê? O quê que você tá procurando? Cuidado aí, o pé. Cuidado, Safia. O quê que você tá procurando? O quê? O quê que você tá procurando? Hein? Você perdeu alguma coisa? Ai, eu acho que eu achei! Hã? Achei... Aaaaah! 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 Cadê o... Cadê o... O unicórnio dela ali em cima? Aaaaah! Cadê o meu unicórnio? Tá aqui, ó. Esse aqui é o da Titi. Esse da Titi. Viu o da Titi? Ah, tá. Ei! Aaaaah! Tá na mão! Então, sem pegar o unicórnio uma da outra, tá? Ei! Ai, meu Deus! Aaaaah! 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 Aaaaah!